Se você aprender a rir, os seus problemas, eles irão parar de torturá-lo. Se você se identificou com isso, chegou a hora de reaprender a rir e aproveitar a vida. Mas, de que forma, padre? Siga esses passos. Sorrir. Um pequeno sorriso é o começo de uma gargalhada igualmente contagiante. Especialistas em risoterapia recomendam começar com um sorriso todos os dias. Fale de coisas que lhe fazem feliz. Olha, faça uma lista das coisas boas para a sua vida. Pense em por que elas estão na sua lista e verá que tem mil motivos para sorrir. Quando estiver atravessando um momento ruim, reveja a sua lista e sorrir. Junte-se a quem sabe rir. Obrigado. Obrigado.